A canção Carro de Boi Trabalho de Sebastião Lins e Fenelonda Quem pede a meu afilhado que eu venho E canta Zé Viola Carro de Boi Sua história não é lenda É um enfeite na fazenda E o transporte do sertão Carro de Boi Sua história não é lenda É um enfeite na fazenda E o transporte do sertão O carro é feito de canzinho, cangueiro e poeiro Roda eixo e tamoeiro Encantadeiro e caminhando O seu gemido carreiro acompanhando E a boiada cochilando Na cantiga do balcão Carro de Boi Sua história não é lenda É um enfeite na fazenda E o transporte do sertão De manhã cedo o carreiro Veste a tanga Pega os bois e bota a canga E vai para o canto carregado A tardezinha Ele chega já cansado Deixa o carro carregado E os dois bois vão descansar Carro de Boi Sua história não é lenda É um enfeite na fazenda E o transporte do sertão Naquele tempo o primeiro carro foi O velho carro de boi do Brasil colonial Mas o progresso Mas o progresso A ciência e o estudo Estão transformando tudo No sertão original Carro de Boi Sua história não é lenda É um enfeite na fazenda E o transporte do sertão Aquele carro Que não tem fecho de mola No caminho da escola Me serviu Passou o tempo O carro foi se acabando Mas tem um carro cantando Dentro do meu coração Passou o tempo O carro foi se acabando Mas tem um carro cantando Dentro do meu coração Carro de Boi Carro de Boi Sua história não é lenda É um enfeite na fazenda E o transporte do sertão Carro de Boi Carro de Boi Sua história não é lenda É um enfeite na fazenda E o transporte do sertão Carro de Boi Carro de Boi Carro de Boi Carro de Boi Carro de Boi